Olá aluno do portal IED, eu sou Felipe Faria de Oliveira, promotor de justiça no estado de Minas Gerais, atuo nesse momento como coordenador regional das promotorias de justiça de meio ambiente das bacias dos rios Jequitinhonha e Mucuri, e por decorrência também dessa atuação na coordenadoria regional, atuo como conselheiro na unidade regional colegiada do Jequitinhonha, a qual é responsável por deliberar acerca das licenças ambientais expedidas nessa regional. Na seara acadêmica, sou mestre em direito público e professor universitário, obviamente, já que estamos aqui juntos. Veremos nessa unidade temática da matéria de direito ambiental constitucional, noções preliminares e introdutórias do direito ambiental e princípios constitucionais ambientais. Pois bem, a importância do direito ambiental é algo que fica evidente na atualidade. Os grandes desastres naturais que vivenciamos e que presenciamos nos últimos tempos, tivemos aí a grande erosão de terras no litoral carioca, com o soterramento de casas e pessoas, um desastre natural de grandes proporções, e que é derivado ou decorrente, em grande parte, da ausência de proteção ou da ausência de efetivação das áreas de preservação permanente, responsáveis, por exemplo, pela estabilização geológica. Estamos vivenciando também hoje um grande debate acerca da crise energética e do abastecimento de água em todo o país. Isso também é decorrente, por óbvio, da falta de recurso hídrico ou da falta de proteção das nascentes e das águas nos cursos hídricos. Também em decorrência da ausência de efetivação das nossas APPs, nossas áreas de preservação permanente. Então nós percebemos o quê? Que o direito ambiental se liga umbilicalmente, ou a proteção do meio ambiente se liga umbilicalmente com as nossas vidas, com os nossos interesses, até mesmo cotidianos. E esse é um dos motivos pelos quais o direito ambiental tem adquirido uma importância ímpar no cenário nacional e internacional. Em especial após a década de 70, teremos oportunidade de falar sobre isso posteriormente com mais detalhes. Já foi há muito tempo esse debate acerca da autonomia do direito ambiental. Durante muito tempo, os administrativistas que me perdoem, houve esse debate se o direito ambiental seria um ramo, autônomo do direito, ou se estaria, seria uma mera derivação, estaria ligado ao direito administrativo. De fato, algumas questões são muito relacionadas. Nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre o poder de polícia ambiental, nós vamos falar sobre alguns dos princípios constitucionais ambientais, que de alguma forma se ligam também com alguns princípios administrativos. o poder de polícia, mas em especial o poder de polícia ambiental. Autos de infração, procedimentos administrativos, o procedimento de licenciamento ambiental também, um debate muito grande acerca do direito administrativo que permeia o procedimento de licenciamento ambiental. Entretanto, hoje já se encontra superado esse debate da autonomia do direito ao meio ambiente. Empresas, advogados, países estão se preocupando e voltando aos olhos a questão do direito ambiental. Daí a importância da nossa matéria. Bom, definir meio ambiente é uma coisa intuitiva para nós. Na verdade, o que é o meio ambiente? Isso é uma coisa muito fácil, é muito palpável de perceber, de sentir. Mas a nossa legislação também se preocupou em dar uma determinação legal, dar uma definição normativa para nortear as interpretações dos juristas ao longo do trabalho forense. A principal legislação que nós podemos citar quando vai se falar de direito ambiental natural, especificamente, é a Lei 6.988, de 1981, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que se encontra aqui no nosso slide. A Lei 6.938, no artigo 3º, inciso 1º, muito evidente, vamos dar uma focada aqui no slide para a gente poder ler o texto normativo. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vamos voltar para cá? Bom, definição simples, intuitiva e imediata, sem grandes problemas. Mas é importante a gente recordar que o direito ambiental não fica focado unicamente no meio ambiente natural. Nos rios, nas matas, nas formações geológicas, nas cavidades e por aí vai. Existe também um outro grupo, que eu particularmente aglutino, como... opa, nosso slide aqui, perdão. Por ser ligado ao meio ambiente, obviamente, não afeta a tecnologia. Muito embora ela esteja ao nosso favor, como a gente consegue perceber aqui, alcançando todos os nossos alunos. Vamos lá. Particularmente, retomando então, em conjunto com o meio ambiente natural, nós temos também esse outro grande grupo, que particularmente eu coloco junto, coloco todo ele com o meio ambiente artificial. Alguns autores gostam de separar o urbanístico do cultural e histórico, particularmente entendo que é todo o mesmo grupo, porque é aquele meio ambiente originário da intervenção humana. Nós temos, então, o meio ambiente cultural, a questão do tombamento dos bens, dos sítios arqueológicos, o meio ambiente histórico também se liga umbilicalmente ao meio ambiente cultural e urbanístico. Está aí para nos lembrar o Estatuto das Cidades, a grande preocupação que se tem hoje com as expansões urbanas, o impacto no meio ambiente natural, isso aí nas regiões metropolitanas, isso é muito debatido e tem uma importância ímpar, por exemplo, na estrutura de saneamento, por exemplo, dos locais em que há expansão urbana. Muitas vezes a gente percebe aqueles grandes condomínios de imóveis de luxo, porém sem estrutura alguma de saneamento, sem tratamento de efluentes de forma adequada, sem um monitoramento arqueológico em áreas que têm uma importância de sítio arqueológico muito grande e por aí vai. Obviamente, esse segundo grupo guarda igual importância ao meio ambiente natural. Não é muito a gente nebrar aqui, por exemplo, as lições do Habermas. Ele, alemão que é, e grande estudioso, sociólogo, nós teremos aí, talvez, particularmente, eu sempre vou citar alguma coisinha do Habermas, até por ser meu marco teórico em algumas publicações. Ele fala muito, por exemplo, sobre isso, a importância de resgatar a história, de relembrarmos a história para que possamos ter um guia, ter um norte para a nossa evolução, mas também para refletirmos até mesmo os nossos erros. Ele vai falar isso quando ele vai trabalhar um pouco da questão do nazismo na Alemanha e tudo mais. Mas não precisamos chegar nessa polêmica toda, não. Então, aqui mesmo, no Brasil, apesar de sermos um país extremamente recente, temos bens históricos de relevância ímpar. Puxo um pouco aqui, obviamente, para a nossa grande diamantina, acerca, por exemplo, dos grandes sítios arqueológicos que ali se encontram. As grandes cavidades de importância mundial que estão ali, além das construções, dos bens tombados e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas, de todo modo, juntando esses dois grandes grupos, meio ambiente artificial e meio ambiente cultural, nós temos, então, o direito ambiental de uma maneira geral. Aqui, sempre que nós vamos falar de meio ambiente ou direito ambiental, estamos falando desse grande grupo envolvendo meio ambiente natural e meio ambiente artificial. Às vezes, por questões didáticas, a gente vai usar apenas um exemplo, focar em uma coisa ou outra, mas estamos falando de tudo. Tudo que falarmos sobre uma questão, os princípios, os dispositivos, também têm incidência nos demais. Pois bem, tendo isso em conta, falado, por exemplo, da importância do meio ambiente natural, a importância dos bens históricos, do direito histórico, cultural, urbanístico, é também lugar comum, mas importantíssimo nós frisarmos o caráter de direito fundamental ao meio ambiente, em especial direito difuso. Nós sabemos que, ao longo dos anos, a partir da década de 70, houve uma subdivisão dos direitos fundamentais em gerações de direitos. A maioria dos nossos autores se utiliza dessa metodologia didática. Acho que, para fins didáticos, ela é muito válida, mas também não podemos deixar de registrar, em especial os autores, os constitucionalistas, as críticas que têm sido feitas, ou pelo menos as ressalvas, a essa técnica ou essa metodologia de direito fundamental geracional. Pois bem, vamos resgatar rapidamente aqui, não é o nosso foco central, como é que foi a evolução dos direitos fundamentais e essa subdivisão em direitos, em gerações de direitos. Os direitos fundamentais, da forma como nós os conhecemos hoje, eles têm sua origem mais imediata nas revoluções burguesas. A gente sabe que a burguesia se juntou com seus proclamas de liberdade, no intuito principalmente de conter o Estado então absolutista. Nesse momento, então, os direitos que surgem ou que ganham caráter de direitos fundamentais, nas cartas internacionais, inclusive, são os direitos individuais. É por isso que se coloca aí como os dois grandes símbolos o direito à liberdade e o direito à propriedade individual. Estado, saia daqui, não interfira na minha vida e eu, como cidadão solipsista, autônomo, dono de mim mesmo, tenho a liberdade de fazer o que quiser, inclusive com a minha propriedade. Isso para nós é importante, os reflexos em relação ao direito ambiental. A propriedade individual dos direitos de primeira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração, também chamados por muitos autores de direitos negativos, ou seja, direitos do Estado não fazer nada, não interferir na minha vida. Isso a gente sabe também que não deu muito certo. Vieram, então, o excesso de liberdade, a ausência do Estado, trouxe uma série de calamidades, concentração de riqueza, problemas sociais, até mesmo os economistas, principalmente os economistas, apontam muito isso. E aí nós tivemos, então, um novo momento de direito constitucional em que se refere aos direitos fundamentais, surgindo, então, os direitos fundamentais de segunda geração, os direitos sociais, positivos. A gente ponta aí como os dois grandes marcos, a Constituição do México e a Constituição de Weimar de 19. México 17, apesar de ter sido a primeira, a de Weimar, de 1919, é a que é mais conhecida ou serve mais como um norte quando os oconstitucionalistas vão tratar dos direitos sociais ou de segunda geração, que são os direitos prestacionais. Todos os senhores já sabem muito bem disso. Os direitos em que o Estado intervém na economia, na sociedade, enfim, em todas as searas, para que, tentando trazer uma igualdade material. Então, nós temos, então, a função social da propriedade, a isonomia material, aquele velho brocardo, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Vamos trazer aqueles que são diferentes e colocá-los em um mesmo patamar. Além disso, obviamente, o potencial ou a prerrogativa do Estado gerar, fazer as intervenções necessárias na economia, por exemplo. Passado esse momento, percebeu-se, principalmente após as duas grandes guerras, a interação que existe entre todas as nações. Esses direitos negativos, positivos, antes eles eram muito debatidos dentro de um limite de soberania muito bem definido. Os limites geográficos daquele Estado nos preocupavam muito com a repercussão do que acontecia. Vamos falar do nosso vizinho, nossos irmãos. O que acontece na Argentina tem a ver com o Brasil? Não, eles para lá e a gente para cá. O que acontece em Portugal tem a ver na Espanha? Não existia essa preocupação transfronteiriça. A partir das duas grandes guerras, esse pensamento começa a mudar. E é aí que vem uma grande questão importante para nós. Percebeu-se o quê? O que acontece em um país, em uma localidade, na verdade, tem repercussão em todos os demais locais do planeta Terra. Somos um só. Não é isso? E é nesse momento que surgem os direitos de terceira geração ou direitos difusos em que o meio ambiente, o direito à história, à cultura, alguns colocam em o direito à paz, surgem como exponenciais. Alguns autores, essa questão do direito de terceira geração, direitos fundamentais de terceira geração, existe alguma controvérsia. Tem autores, por exemplo, o Canotilho gosta de apontar o meio ambiente como direito de quarta geração. Zé Adércio Leite Sampaio, grande constitucionalista. Ele tem um livro muito interessante, Direitos Fundamentais, muito completo, em que ele elenca uma série de autores que trabalham essa perspectiva geracional. e aponta alguns que vão até a quinta geração de direitos. Eu acho que isso aí a gente não precisa entrar nessa polêmica. Terceira, quarta, quinta, décima, tudo bem. O importante é a gente saber que é um direito fundamental e saber que existe essa temática geracional. Mas, bom, vamos voltar aqui ao nosso foco. Vamos utilizar, então, essa metodologia didática de direito geracional. Sim, ela é muito importante, mas é importante também nós termos ciência daquilo que os constitucionalistas trabalham como a ser salvas. E que para nós também eu acho que é muito tranquilo. Em primeiro lugar, durante muito tempo falou muito em exclusão. À medida que você galga uma nova geração de direitos, haveria uma exclusão daquilo que foi conquistado no passado. Ganhei os direitos de segunda geração, neguei os de primeira geração, ganhei os de terceira geração, os direitos difusos, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vou negar os de primeira e de segunda geração? Obviamente que não. Então, uma perspectiva errônea da nomenclatura geracional é ter essa visão excludente. Na verdade, nós temos uma evolução construtiva e agregadora. Tenho os direitos de segunda geração, eu não vou excluí-los de primeiro, vou revisitá-los, vou reconstruí-los com um novo olhar. O olhar agora mais social, mais preocupado com o coletivo e não apenas com a liberdade, a propriedade individual? Sim, mas não vou negar a liberdade nem a propriedade, vou dar a ela uma função social, vou dar uma liberdade regida pelas normas, pensando também no bem coletivo. Chegamos aos direitos geracionais difusos, direitos de terceira geração, estou negando, os demais também não, pelo contrário. Só que ao invés de falar apenas uma função social da propriedade, vamos tratar aqui de uma função socioambiental da propriedade. Vamos revisitar todos os demais direitos, vamos fazer uma releitura construtiva, agregadora e pensar os direitos fundamentais de uma maneira ampla. Então esse é um primeiro ponto que é importante nós ressalvarmos. O segundo, não existe possibilidade que se liga muito ao que nós falamos agora de fruir um direito fundamental sem o outro. Eu não consigo usufruir da liberdade se não houver um mínimo de igualdade. Não consigo usufruir da igualdade ignorando a liberdade e assim por aí vai. Então hoje os autores dos constitucionalistas eles trabalham muito na ideia de unicidade. Os direitos fundamentais como um corpo coeso, único, a indivisibilidade dos direitos fundamentais. Não é verdade? Então os direitos fundamentais formam um corpo coeso, indivisível, para que eu possa ter a efetivação de um deles, todos os demais devem igualmente estar consagrados, protegidos e implementados, efetivados. Ok? Pois bem, há alguns outros debates também sobre, por exemplo, os custos dos direitos fundamentais. Também é uma questão já muito superada. Os direitos liberais não têm custo para o Estado. Isso é muito interessante até mesmo nos direitos ambientais, quando existe uma judicialização. Os direitos liberais de primeira geração separados, algo que nós já percebemos aqui ser impossível, eles são mais baratos para o Estado, porque eles são negativos. agora os direitos sociais, os direitos de terceira geração, direito ambiental, ah, não, esses aí são os direitos que têm um cunho talvez prestacional e custos elevados para o Estado. Aí nós vemos aí, a teoria da reserva do possível, por exemplo. Temos que implementar unidades de conservação, contratar guarda-parque, instrumentalizar com portaria, fazer regularização fundiária com a desapropriação dos proprietários. a isso gera custo. Então os direitos de primeira geração são diferentes porque não geram. Também uma grande bobagem há muito superada. Não vou dizer há muito não, mas hoje tranquilamente superado pelos nossos autores de direito constitucional. Todos os direitos, mais uma vez, reforçando a unidade e interdependência, formam algo coeso e todos eles demandam custos. As eleições, em tese, são um reflexo dos direitos de liberdade. Isso dos direitos de primeira geração, dos direitos de cidadania, dos direitos políticos. Qual o custo de uma eleição atualmente? O policiamento, ele visa resguardar principalmente o direito à propriedade e à liberdade de todos os cidadãos. Qual o custo da segurança pública? Então, não existe também essa decorrência que se tentou dar durante muito tempo. Um argumento muito providencial ou muito circunstancial há alguns anos atrás em que hoje eu entendo que já está muito tranquilo. Existe um livro muito interessante que eu vou recomendar para todos os senhores, Why Liberty Depends on Taxes. Por que a liberdade depende dos impostos? É um livro até onde eu sei, infelizmente, não tem tradução ainda para o português, mas é muito interessante falando justamente dessa questão. Pois bem, tendo em conta todas as ressalvas que são importantes serem pontuadas para que a gente não caia nesses riscos que a metodologia geracional pode nos criar as armadilhas. Cientes disso tudo, a gente não pode negar também que a perspectiva geracional é muito interessante porque ela permite identificar características centrais em cada momento dos direitos fundamentais. E é nesse ponto que os direitos de terceira ou quarta geração nos chamam a atenção. Vamos utilizar então essa metodologia? Sim, mas vamos estar cientes dessas ressalvas. Os direitos de terceira geração então seriam esses direitos conforme falamos há pouco, os direitos transfronteiriços, os direitos difusos, os direitos cuja titularidade não é perceptível ou não é definida, delineada em uma única pessoa, ainda que uma pessoa coletiva, igual por exemplo os direitos sociais. Então, de quem é o ar que eu respiro? Ele é meu? É, mas ele é só meu? Claro que não, ele é de todos nós. E além disso também eu não consigo conter as repercussões que geram nesse direito difuso. Nós temos, por exemplo, a China como os principais poluidores do nosso mundo. A poluição atmosférica atmosférica da China ela repercute unicamente ali? Existe uma bolha na fronteira chinesa, uma barreira de vidro que impede que a poluição saia para os demais países. O país vizinho então não se incomoda com a poluição? É claro que não. Os rios internacionais, a poluição gerada na nascente desse rio ou a seca, a falta de preservação desse rio vai repercutir por exemplo no abastecimento do país vizinho. Então, essa relação, essa integração entre os países, entre as pessoas fez com que os autores identificassem os chamados direitos difusos transindividuais. Vamos dar uma olhadinha aqui na definição que o Sarlet traz para a gente? Vamos focar no slide? Vamos lá. A nota distintiva desses direitos de terceira dimensão reside basicamente na sua titularidade coletiva. Muitas vezes indefinível e indeterminável no que se revela a título de exemplo especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida. É o que nós falamos aqui agora. Então, o direito ambiental como principal exemplar dos direitos difusos. Está ok? O nosso constituinte ciente disso, vamos partir agora então para o nosso texto constitucional, ele deixou claro na nossa Constituição tanto o caráter difuso, titularidade difusa do direito ambiental e uma consequência imediata disso que é o seu caráter intergeracional. O direito ambiental tem essa característica muito perceptível também. A próxima geração vai herdar o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente que nós estamos lidando agora. A nossa atenção de agora. Vamos focar no texto ambiental. O nosso direito ambiental é muito interessante, vamos esperar um minutinho. O nosso direito ambiental constitucional ele é muito interessante e ele deixa muito claro o viés pós-positivista ou neoconstitucionalista do direito ambiental. Nós temos pouquíssimos dispositivos expressos, textuais na Constituição sobre o direito ambiental, basicamente 225, 216, quando a gente vai falar de patrimônio histórico cultural, mas meio ambiente natural basicamente 225. Entretanto, nós temos uma série de repercussões desses dispositivos. É por isso que é importante a gente dar uma olhadinha no seu texto. E ao longo das aulas nós vamos voltar nos nossos olhos para o texto constitucional, sempre, obviamente, trazendo as repercussões concretas, os casos concretos vivenciados, os desafios que se apresentam. Tendo isso em mente, vamos então focar o nosso texto? Vamos lá. Artigo 225 da Constituição da República. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos lá. Bem de uso comum do povo. Olha a titularidade difusa aí. e essencial assadir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha o caráter intergeracional aí. Vamos continuar no texto constitucional, no 216. Constitui um patrimônio cultural brasileiro, ou seja, não é de uma única pessoa, é difuso, é de todos os brasileiros. eu acho até que foi restrito aí, é de toda a humanidade, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, um, as formas de expressão, dois, os modos de criar, fazer e viver, três, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, quatro, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E por último, cinco, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Vamos voltar aqui. O texto segue um pouco extenso, não é o nosso objetivo ficar lendo, não, mas é interessante a gente saber onde estão as nossas premissas constitucionais centrais acerca do meio ambiente. Fica muito evidente, pelo nosso texto aqui, o caráter intergeracional, o caráter difuso, do meio ambiente e não fica apenas um texto constitucional, não. Lei 6938, já falamos dela, a lei da política nacional, fala para a gente o quê? Vamos focar no slide novamente? Artigo 2º. A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios. 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Vamos voltar aqui. Claro, portanto, o caráter difuso, a Constituição, o constituinte deixa isso muito evidente. Eu acho que os senhores também não têm muita dúvida disso, não. Mas é importante nós alertarmos em que pese toda essa premência do direito ambiental, a importância que ele denota na nossa vida, as repercussões concretas que trazem no nosso cotidiano, um risco que a gente percebe na vivência ambiental, na vivência do direito ambiental, que é o risco do meio ambiente simbólico que a gente trouxe aqui no slide. Existe hoje uma tentativa ou pelo menos uma postura, não vou dizer deliberada, mas é um risco que existe de termos um meio ambiente meramente figurativo, meramente simbólico mesmo, igual colocamos aqui no nosso slide. Muitas vezes nós temos dispositivos que visam dar uma segurança ou uma sensação de juridicidade, uma sensação de legalidade a determinadas condutas, mas que na prática elas vão redundar em ofensas irreversíveis ao direito ambiental. É o risco do meio ambiente como um discurso vazio. Todos são amigos do meio ambiente, todos gostam do meio ambiente, todos querem um desenvolvimento sustentável. Então vamos trazer, por exemplo, uma compensação ambiental para a gente poder possibilitar uma supressão de milhares de hectares. Vamos trazer, então, documentos ambientais que não têm qualquer tipo de estudo concreto para permitir essas atividades. Então, percebemos muito isso. No licenciamento ambiental em especial, é um risco que nós temos hoje. Vou dar um exemplo. Documentos de aparência de legalidade que permitem a autorização de determinados empreendimentos, mas que não salvaguardam de forma alguma o meio ambiente natural e artificial. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a figura das AFs, Autorizações Ambientais de Funcionamento. A AF, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso mais à frente, para exemplificar alguns casos. Ela é um documento decorrente de uma análise meramente cartorial. ambiental. Não existe a instrução para a expedição desse documento qualquer exigência acerca de um estudo ambiental. Entretanto, visa-se com isso autorizar atividades minerárias. Há uma aparência de legalidade, daí o simbolismo, o discurso ambiental, porém sem concretude. Esse é o risco que nós temos no ambiente simbólico. A mesma coisa, por exemplo, com o postergamento de condicionantes nas licenças ambientais. Nós vamos ver mais adiante. Nós temos a licença prévia, que analisa a viabilidade de empreendimento. A licença de instalação, o próprio nome já fala, permite a instalação do empreendimento. E a licença de operação, obviamente, permitindo o início das atividades operacionais. É óbvio que as medidas de controle e mitigação devem estar instaladas, por exemplo, antes da operação. vamos pensar em uma grande siderúrgica. Os filtros para controle da poluição atmosférica têm que estar instalados antes da siderúrgica iniciar, não é verdade? Então, que seja como uma condicionante, que seja cumprida antes da licença de operação. Muitas vezes, porém, essa condicionante é descumprida e há uma tentativa de se postergar essa condicionante para após a licença de operação. Para todos os efeitos, existe o discurso, estamos cuidando do meio ambiente, estamos atentos à legislação ambiental, estamos preocupados com a poluição atmosférica, por isso vamos instalar filtros. Quando? Lá na frente, após a operação. Esse é o risco de esvaziamento do discurso ambiental. Então, eu trouxe uma passagem interessante, vamos focar aqui no slide rapidamente, que eu acho que a gente pode levar com a gente, que é do livro do José Rubens, Morato Leite. Vamos lá. Essa manifestação representativa do sistema jurídico ambiental cria uma falsa impressão de que existe uma ativa e completa assistência ecológica por parte do Estado. Com isso, produz-se uma realidade fictícia, na qual a sociedade é mantida confiante e tranquila em relação aos padrões de segurança existentes. Vamos voltar aqui. É isso que nós falamos. É o risco do direito ambiental simbólico, figurativo. E os exemplos são os mais diversos. Vamos falar deles ao longo do tempo. Daí, já puxando para o nosso próximo tema, a importância dos princípios constitucionais ambientais. Daí a importância de sabermos qual é o limite do que é indisponível. Sabermos as barreiras, como se encontra aqui, as barreiras que não podem ser ultrapassadas, seja pelo legislador, seja pelo empreendedor, seja pelo Estado, poder executivo, no momento de exercer suas atividades fiscalizatórias e até mesmo licenciadoras. Pois bem, vamos então já partir para o nosso próximo tópico, nosso próximo subtema, os princípios constitucionais ambientais. Ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, já que nós vamos falar de princípios constitucionais, é importante relembrar, que eles vão tratar do tema com o maior detalhe em outras matérias aqui da nossa pós-graduação, acerca do caráter deontológico dos princípios jurídicos. Hoje já está muito consagrado no nosso neoconstitucionalismo, no nosso pós-positivismo, que os princípios não estão mais numa perspectiva secundária ou acessória em relação às regras escritas. durante muito tempo, naquele fetiche legalista de positivismo jurídico, acreditava-se que há valor normativo apenas aquilo que se encontra previsto, positivado, textualmente nas leis formais. Vários autores surgiram para desconstruir essa ilusão, seja na área filosófica, a gente pode falar aqui da filosofia da linguagem do segundo Wittgenstein, segundo porque foi uma revisão do seu primeiro momento de trabalho, o giro linguístico pragmático, demonstrando a construção dos termos linguísticos e, consequentemente, normativos previstos em lei através da praxis, da pragmática discursiva, ou até mesmo o giro hermenêutico que veio aí com Heidegger, com Gadamer, mostrando para a gente que é impossível haver aquela separação entre o sujeito e o intérprete, em que até mesmo o texto mais descritivo possível haverá essa fusão de horizontes, texto e intérprete. Por isso que a sua interpretação de um mesmo texto é distinta da minha. Eu tenho pré-compreensões que não apenas são indesejadas, mas é impossível que eu consiga compreender a realidade sem elas, os senhores têm outras pré-compreensões. Então, a fusão de horizontes entre mim e o texto é distinta da sua contexto. Então, tudo isso foi contribuindo para que houvesse uma superação dessa ilusão positivista de prender o direito a uma linguagem positivada, a um texto positivado. Então, os princípios jurídicos agora, ou sempre tiveram, mas agora reconhecidos, têm esse caráter cogente, têm um caráter normativo. Não é verdade? Então, nós sabemos de uma série de debates, o Dworkin e o Alex, por exemplo, falam muito daquela divisão ou daquela distinção entre princípios e regras, por exemplo, da aplicação do tudo ou nada para as regras, e o Alex fala, não, mas os princípios seriam mandados de otimização, aplicados na maior medida possível diante do caso concreto. Os princípios teriam uma regra excludente, um aparente confronto. Ou haveria uma revogação e exclusão do ordenamento jurídico de uma das regras, perdão, as regras têm essa relação excludente, um aparente confronto. Ou haveria uma exclusão do ordenamento jurídico de uma das regras, ou haveria um caráter de especialidade em que uma delas apenas seria aplicada, enquanto que os princípios, por exemplo, não, poderiam conviver menos, mesmo que aparentemente conflitantes. Aí nós temos um debate teórico dos constitucionalistas, Aron Guinter já fala que não é possível essa ponderação de valores, Alexiana, de aplicação de dois princípios no mesmo caso concreto, em que o senso de adequabilidade faria com que houvesse uma exclusão, enfim, são debates aí que não tem sentido a gente adentrar. Mas chamo a atenção ainda apenas para encerrar nessa revisão principiológica, no caráter cogente, nesse refinamento teórico, as ideias do Álvaro Ricardo Sousa Cruz, em que ele tenta acabar, um capítulo do livro dele muito interessante, hermenêutica, constitucional e em debate, em que ele tenta acabar com essa distinção de princípios e regras. Ele fala assim, gente, princípio e regra é uma coisa só, é a mesma coisa. eu tenho fusão de horizontes interpretativos na hora que eu vou aplicar, eu vou interpretar construtivamente um princípio e eu tenho a mesma coisa com a regra. Então é muito interessante que ele fala o seguinte, olha, é tudo uma coisa só. Bom, fica aí a dica então da leitura, não é o nosso foco, mas o que é importante, sim, aí sim é importante para a gente relembrarmos então esse caráter cogente. Os princípios jurídicos, eles determinam ações, determinam obrigações de não fazer, independente de existir uma regra textual, independente de existir um texto, seja na Constituição, seja na norma infralegal, seja na norma infraconstitucional. Ok? Bom, daí a grande importância do neoconstitucionalismo. Eu trouxe aqui uma pequena passagem, vamos focar no slide, só para a gente lembrar alguma questão do neoconstitucionalismo, essa importância principiológica, dessa superação do legalismo positivista. vamos lá, o neoconstitucionalismo requer uma nova teoria das fontes, afastada do legalismo, uma nova teoria da norma que dê entrada ao problema dos princípios e uma reforçada teoria da interpretação, nem puramente mecanicista, nem puramente descricional, em que os riscos que comporta a interpretação constitucional possam ser conjugados por um esquema plausível de argumentação jurídica. Vamos voltar? Bom, é isso. Eu acho que, em poucas palavras, o Pietro Sanches colocou bem aquilo que nós estamos falando. O neoconstitucionalismo, então, ele supera esse legalismo, dando uma importância, então, especial aos princípios jurídicos, que, além de terem esse caráter cogente, servem, obviamente, como um locus hermenêutico, ou seja, como uma filtragem interpretativa. Nós temos que compreender todo o ordenamento de forma sistêmica, perpassando pelas determinações que constam nesses princípios jurídicos constitucionais. Vamos falar, então, dos princípios constitucionais de meio ambiente. Primeiro princípio que a gente pode focar, princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Basicamente, o que se apreende desse princípio é a necessidade de preservação dos atributos ou das funções ecológicas de cada instituto ambiental. O meio ambiente, ele se agrega de uma maneira extremamente complexa e após atingir um clímax de funções ecológicas, do recurso hídrico, da vegetação ciliar, de um determinado grupo de fauna, é necessário manter e preservar esse equilíbrio refinado, delicado que existe em um grande ecossistema. Trouxemos também uma pequena passagemzinha do Paulo Afonso Leme Machado que é bem ilustrativa na hora que vai falar principalmente da complexidade e da delicadeza que existe nesse ecossistema. Vamos focar aqui no equilíbrio do ecossistema florestal. Vamos lá. O ecossistema florestal, por exemplo, é fruto de uma paciente evolução e representa um povoamento estável cuja evolução no longo prazo é muito lenta a se manifestar em condições naturais. em equilíbrio com as condições do meio, edáficas, climáticas, bióticas, florestas são frequentemente grupos vegetais em clímax que traduzem o último termo de uma evolução progressiva conduzindo a um desabrochamento ótimo da biosfera. Vamos voltar aqui. Eu acho uma passagem muito interessante. É quase poética, não é verdade? É quase uma passagem poética, mas ela é muito ilustrativa e eu acho importante nós lembrarmos disso na hora da atuação prática com o direito ambiental. Lembrarmos, nós estamos falando muitas vezes não é de algumas arvorezinhas não, mas é muitas vezes de um ambiente delicado e que demorou décadas até adquirir um equilíbrio interno. Um ecossistema, se você tira uma peça dele, todo demais entra em desequilíbrio. Alguns exemplos simples, ninguém nunca para para pensar, por exemplo, na utilização de pesticidas e agrotóxicos. Os pesticidas vieram visando a otimizar a produção alimentar, por exemplo. Vamos acabar com determinada peste, daí o nome, determinado tipo de inseto, por exemplo, que está consumindo as nossas lavouras. Mas ninguém para para pensar, por exemplo, que muitas vezes esse inseto servia como um fator de controle de determinada espécie que era alimento para esse inseto que agora está atacando essa lavoura. Então, quando a gente tira essa peste, existe uma superpopulação daquele que lhe servia de alimento. Por outro lado, falta alimentação para aquele que se alimentava desse inseto e por aí vai. É uma proporção geométrica. De forma alguma, quero aqui fazer uma defesa contrária aos pesticidas, agrotóxicos, de forma alguma. Antes, pelo contrário. Eu me entendo um ambientalista muito ponderado, muito equilibrado. Até mesmo por atuar no meio ambiente sob o palio de uma instituição que deve ser extremamente responsável para com os valores constitucionais, que é o Ministério Público. Mas devemos sim ficar atentos à utilização racional, equilibrada. E mais do que isso, na hora de permitirmos a utilização desses instrumentos, desses mecanismos, estarmos cientes dessas consequências. Estarmos cientes que ele irá afetar a utilização de um pesticida, por exemplo, em larga escala, em determinada região, irá afetar aquele ecossistema. Porque aí eu posso pensar em medidas de mitigação, aí eu posso pensar em medidas de controle e por aí vai. Tá ok? Bom, outra decorrência imediata do princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, expressão que aliás se encontra no nosso texto constitucional, no artigo 225, conforme tivemos oportunidade já de ler com os senhores, é a famosa expressão do desenvolvimento sustentável. O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. previsto também aqui no nosso artigo 170, inciso 6 da Constituição da República. O próprio artigo 170, se a gente for dar uma olhadinha lá, coloca como um dos princípios da atividade econômica, a preservação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou a preservação ao meio ambiente sustentável. Empresados, nesse momento eu acho que é até importante, eu acho que existe aí uma certa resistência quando algum profissional do direito ambiental vai falar para as pessoas de serem um ambientalista xiita, contrário ao desenvolvimento, ah não, o fulano é contrário, por exemplo, à mineração, é contrário não de forma alguma. Até porque estaríamos sendo incoerentes com o nosso texto constitucional. O desenvolvimento ele é necessário, ele é bem-vindo, todos dependemos dele. Outro dia eu estava conversando com alguns profissionais da área de mineração, olha, eu também quero que haja a mineração, tudo que envolve, por exemplo, carro, depende de minério de ferro? Depende. Computador? Depende. Computador que os senhores estão assistindo a aula, a televisão, a câmera, tudo isso depende de materiais metálicos. Então não é que nós sejamos, vamos extirpar, extirpar, por exemplo, o desenvolvimento e a mineração da face da terra ou do Brasil, de forma alguma. mas vamos atuar de forma responsável, de forma sustentável. Essa expressão desenvolvimento sustentável que se encontra, inclusive, no nome de algumas secretarias de meio ambiente, ao caso de Minas Gerais, a SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela é muito utilizada, ela é lugar comum, mas muitas vezes as pessoas se esquecem das repercussões disso. É importante que nós não deixemos a balança pender para nenhum dos lados. Não é que nós tenhamos que extirpar alguma atividade econômica do mundo, mas também nós não podemos colocá-la como um princípio absoluto e esquecermos do meio ambiente, da preservação ambiental. É possível sim achar um equilíbrio entre essas duas atividades. É possível sim pensarmos em uma perspectiva sustentável. Vou dar aos senhores um exemplo. Tivemos, ao longo de alguns dias, alguns dias não, alguns meses, para falar a verdade, um debate interessante com uma empresa de mineração. Eles pretendiam e pretendem fazer mineração em determinado local, mas aí, discutindo a viabilidade do empreendimento, foi possível perceber que ali existiam alguns atributos únicos. Vegetação primária de Mata Atlântica, por exemplo, preservação de recursos hídricos que abasteciam cidades que se encontravam ajusante do empreendimento, uma bacia que já se encontrava extremamente degradada. Então, nós tínhamos ali atributos ambientais com repercussão na vida das pessoas, inclusive de abastecimento de água e por aí vai. E também atributos florísticos, vegetação, por exemplo, primária, que não pode ser suprimida para fim de mineração. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E foi discutido, e tínhamos ainda mais uma questão muito interessante que era uma cavidade de importância mundial. A cavidade mais expressiva que se tem notícia na atualidade, que se encontrava dentro da cava, dentro da área a ser minerada. Então, qual foi o debate que se formou? Existe a possibilidade de eu reduzir a área de mineração preservando esses atributos, preservando o recurso hídrico da comunidade que está mais à frente, preservando o abastecimento de água da população que está ajuzante do empreendimento, preservando um sítio arqueológico de importância ímpar, preservando uma comunidade clímax da flora mata atlântica, e ainda assim, ter um empreendimento economicamente viável? É possível alterar alguns detalhes desse layout de cava, desse desenho de área minerada, para que eu possa permitir o desenvolvimento da atividade e ao mesmo tempo preservar esses atributos? Então, esse diálogo é que foi muito interessante, demonstrando um exemplo concreto, apenas para ilustrar essa possibilidade de desenvolvimento sustentável. Ok? Então, não percam as esperanças quanto à expressão de desenvolvimento sustentável, que é assim possível. Senhores, uma repercussão interessantíssima do princípio ao direito ecologicamente equilibrado, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se refere aos debates constitucionais do novo Código Florestal. Eu acho que aqui a gente já pode trazer a nossa visão de princípios constitucionais para uma questão mais concreta, mais imediata, referente à legislação infraconstitucional. Esse tema nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau.